Muito bem, vamos então seguir com a nossa live. Bom, realmente está havendo uma confusão aí, você usou a expressão centro, hará, centro, hará, centro, eu suponho que você esteja se referindo ao seca-tandem, ou seja, o ponto é situado a cinco centímetros abaixo do umbigo, ou simplesmente o tandem. Bem, esse ponto, tandem-seca-tandem, ou seca-no-item, várias maneiras de se falar no Aikido, é um dos três principais centros que existe no ser humano, em termos de artes marciais. Os hindus, eles têm sete chakras, um deles é o centro aqui entre a sobrancelha, que no Aikido é chamado de kamitandem, e o outro é aqui no meio, que se chama nakatadei, e o outro mais embaixo, que é o seikatadei. Então, tem esses três centros. Eu não conheço bem o hinduísmo, então eu não sei por que tem sete, mas na arte marcial, esses três são os necessários para você poder fazer a conjunção entre o céu, a terra e a humanidade. Então, esses três centros, com esses três centros você pode trabalhar as artes marciais e pode trabalhar o Aikido. O centro superior é o centro da inteligência, da intuição. Esse centro do meio é o centro emocional, onde se localizam as emoções. E esse centro de baixo, que é o seikatadei, é o centro onde todas as nossas ações saem do seikatadei. Qualquer movimento de braço, qualquer ação material, ela saem do seikatadei. E esse seikatadei, ele é também o local onde a energia aqui fica retida. Então, você tem, são dois conceitos. Um conceito é o seikatadei, que é o centro, que é um ponto, um local, um espaço. Outra coisa é o que? O que é uma energia, como se fosse eletricidade, luz, é uma energia. E o que existe de comum aí é que essa energia aqui, ela é absorvida ou vinda da sua essência, que você já tem quando você nasce, ou vem através dos alimentos e do ar. Então, na arte marcial, você tem que aprender, isso é muito importante, você tem que aprender esse centro, defender esse centro, cultivar esse centro, sentir esse centro. Aprender a absorver o que do ar, dos alimentos, selecionando eles de uma maneira mais adequada com você. E fazer com que tudo isso venha concentrado aqui no seu centro. Com essa energia, esse ki todo, no seu centro, aí você faz ele circular. Faz ele circular para todo o seu corpo, para a sua saúde. E se você for fazer uma técnica de arte marcial, você dá um soco, uma ação marcial, você pode conduzir essa energia para aquela parte do seu corpo que vai bater. E isso ele potencializa aquela atuação física. Então, o teu soco fica muito mais forte, o teu chute-chute fica muito mais forte, o seu agarramento fica muito mais forte. Enfim, qualquer ação sua, ela fica mais forte. E além de ficar mais forte, mais poderosa, mais eficiente, daquilo que você vai fazer, você não precisa usar força muscular. Você pode... Força muscular não, porque o músculo sempre está atuando. Mas você não usa aquela coisa bruta, aquela energia grosseira. Você relaxa, então você consegue fazer a técnica com bastante energia, bastante potência, porque quando você relaxa, você aumenta a velocidade, e a velocidade aumenta a potência ao quadrado, desafio. Então, você consegue produzir uma grande ação, uma ação bastante enérgica, sem fazer força. Isso, claro, no fundo, no fundo, no fundo, a arte marcial passa por aí. Passa por aí, para você aprender a usar o seu corpo. Na realidade, a arte marcial é baseada em duas coisas. Eu, na minha opinião. Na verdade, eu falo a minha opinião, mas não é opinião. É o que todo mundo fala, que estuda isso profundamente. Está baseado em duas coisas. A intuição, você desenvolveu a sua intuição, a sua percepção. A intuição e a percepção são um pouco diferentes, mas as duas coisas. A intuição é uma coisa mais espiritualizada. A percepção já é uma coisa mais terrena. Você percebe, é uma coisa. Você percebe conscientemente. Já a intuição vem de outro centro. Por isso que você tem esses três centros. Mas o fato é que você não treina, na verdade, a arte marcial. Você não treina técnicas. Você aprende a ficar forte. A arte marcial corretamente praticada é aquela que te ensina a ficar forte. Forte no seu corpo, forte na sua emoção, no seu Ki e forte na sua mente. Ok? A próxima pergunta é da Maria Eduarda, lá de Vitória da Conquista. Ela fala assim, eu quis treinar Aikido para defesa pessoal e perguntei a um namorado meu que treinava Jiu-Jitsu. Ele disse que o Aikido era uma espécie de uma dança e que eu deveria treinar Jiu-Jitsu. Fui assistir a um treino, mas achei muito bruto e violento. Não iniciei. Qual outra arte eu poderia treinar? Bom, para começo de conversa, você tem que treinar Aikido mesmo. Se você quer aprender a ficar, a adquirir uma boa posição de defesa pessoal e não treinar uma coisa bruta, uma coisa violenta, você treina, é Aikido que você tem que treinar mesmo. Pelo menos, ou então, arte chinesa, treinar Tai Chi-chon também é uma boa. Porque o Tai Chi-chon e o Aikido é muito parecido, é muito parecido. Só que um é chinês e o outro é japonês. Você pega um cara chinês e um cara japonês, dá aí os dois, qual é melhor? Não sei, mas os dois são caros, os dois são bons os preços, não é tão... Até que o japonês é mais caro. Mas é isso aí, dizer, eu gosto mais do Aikido, mas prefiro as artes japonesas, prefiro mais do Aikido, por causa do espírito japonês, né? Eu identifico mais com o espírito japonês, né? Um amigo meu, Sidney Goldberg, era professor aqui, ele falou que o japonês é um italiano que nos gesticula. Ele falou, é verdade, né? Ele sempre tem bastante emoção, você vai... Quem não conhece os japonês, assim, eu conheço bastante, porque desde a minha infância que eu convivei com o japonês, eu vim lá do Paraná, e lá tinha muitos japonês, então muitos amigos meus japoneses, eu fiz parte da associação de esportivo, jogava futebol no time de japonês, e aí eu e mais um amigo de Gaijin, só, quer dizer, Gaijin que é de estrangeiro, mas a gente não é de estrangeiro, mas lá na associação a gente era Gaijin, é pessoa que é... Então, sempre convivendo com japonês, então eu acostumei com gente deles, mas são pessoas bastante dramáticas, né? Você assiste um filme japonês, daqueles bem dirigidos, não os moderninhos, mas os antigos, eles são carregados, já eu não vejo isso nos filmes chineses, nas pessoas chinesas, a impressão que eu tenho com o chinês é a impressão, pode ser que eu esteja equivocado, né? Eu até tenho uma teoria de porquê que isso é assim, mas, enfim, eu vou falar, a minha ideia, pode ser que eu esteja equivocado, a sensação que eu tenho é a seguinte, que o japonês trabalha mais o kokoro, o sentimento, e já o chinês trabalha mais a mente, mais a mente, o chinês é muito inteligente também, é por isso, então, na hora que ele vai tomar a decisão, ele vai mais para a mente, e o japonês já é mais para o sentimento, né? Eu nunca ouvi falar de pessoa que perde a honra na China, que se mata, o japonês, se ele caiu na vergonha, ele automaticamente se matava, até hoje em dia, alguns presidentes de empresas, eles se matam, quando a firma falha, por quê? Por causa desse, a parte emocional para eles, eu gosto deles, por isso que ele falou, italiano que não justifica, se cura, porque assim, italiano também, cheio de emoção, e tal, eu sou descendente de alemão, e de italiano, já a família do meu pai, que é alemão, é assim, mas pão, pão, queijo, queijo, né? Tem fraternidade, tem amizade, tem que se diverte bastante e tal, mas é tudo certinho, tudo equilibradinho, né? Já acontece um problema, machucou alguém, a família do meu pai, machucou, onde foi? Está aqui, leva para o hospital, família da minha mãe, aconteceu um problema, o que aconteceu? Ai meu Deus, e agora o que eu não vou fazer? puxa, coitadinho, é assim, então, é necessário os dois, né? Eu não sei se a mistura minha, pegou os dois lados bons, os dois lados ruins, mas, enfim, eu consigo perceber claramente, esses dois tipos de, de comportamento, das pessoas, né? Então, eu prefiro mais usar fone, mas eu sinto assim, né? Mas, é, Aikido é uma boa, eu conheço bem Aikido, Aikido, eu não conheço, estudei bastante, Aikido é tal, mas, não conheço, estudei mais, mais lendo, do que praticando, Nunca, nunca fiz uma aula de, de Aikido, Aikido faz 52 anos que eu treino, então, vou falar pelo Aikido. Bom, é, então, eu estava comentando já na outra, na outra pergunta, resposta a outra pergunta, e o seguinte, existe uma, uma, assim, uma imagem, uma conversa, principalmente, de pessoas, que gostam de arte marcial, de que, o Aikido, é muito bom, para o espírito, é muito bom, para você desenvolver amizade, para a filosofia, mas, para a defesa pessoal mesmo, não funciona, é melhor fazer outro tipo de arte marcial, o Jiu Jitsu, pois é, os praticantes de Jiu Jitsu, eles tem o orgulho, de serem bons de briga, de bons de luta, e são mesmo, são bons, são de luta, mas, isso não quer dizer, que o Aikido também não seja, ele é, só que existe um problema aí, o que aconteceu com o Aikido? Com o Aikido aconteceu o seguinte, o fundador do Aikido, Morihei Uishiba, ele era uma pessoa, o pai dele, a família dele tinha dinheiro, então, ele não precisou se preocupar, de montar um negócio, trabalhar, não, porque a família ajudava ele, então, ele se dedicou, ele gostava de artes marciais, ele se dedicou, a esse tipo de atividade, da vida dele, e, além de treinar várias artes, uma arte, ele treinou, muito, bastante, o grande Sokaku, está aqui, né, a arte do Aiki, Aiki, só que, Daito Ryu, Aiki Jiu Jitsu, é o nome da escola, Daito Ryu, Daito, é o nome da família, Ryu, a escola, é Aiki, Aiki Jiu Jitsu, quer dizer, a luta, a arte da guerra, da família Daito, usando, o, estratégia do Aiki, ou seja, o Ni Ki, o Ni Ki, então, essa ideia, o Ni Ki, é poderosíssima, porque, eu não quero, eu quero que desmerecer o Jiu Jitsu, não me entenda mal, mas o que eu tenho visto de Jiu Jitsu, eu tenho visto assim, uma eficiência, mas tem muito músculo, tem força, tem, 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 tem muito, muita carne, sangue, músculo, né, é uma coisa material, muito mais materializada, agora, Aiki não é assim, Aiki, claro, tem que entender bem isso aí, isso é difícil, explicar, se é difícil, é pena que está na quarentena, eu não posso estar, no Tatame aí, para poder mostrar o que que é Aiki, né, mas Aiki é você trabalhar a origem das coisas, quando você levanta a sua mão aqui, você dá o soco, antes de você levantar a mão, e antes de você levantar o soco, você usou o seu Ki, pode ter usado pouco ou muito, mas você usou o seu Ki, então, é como você, por exemplo, você tem um caminhão, você tem um caminhão, aí tem um motorista dirigindo o caminhão, aí o caminhão, o cara vai te atropelar, ele quer te atropelar, sei lá, não gosta de você, alguma coisa, ele quer te atropelar, então, você tem que conter o caminhão, o caminhão, é difícil conter, muita força, você vai, sozinho, escondendo aquele caminhão, não dá, então, você chama os amigos, para te ajudar, os amigos, estão empurrando, e tal, se tiver bastante força, bastante cooperação, todo mundo trabalhando junto e tal, você acaba segurando o caminhão, mas se não, o caminhão te pega, não é fácil, você for enfrentar um caminhão, né, não tem tão, se eu, a hora que o cara for, o caminhão vier me atrapalhar, eu der a volta, abrir a porta, pegar o motorista, e tirar o motorista de lá, o caminhão para, acabou o problema do caminhão, então, veja bem, o caminhão, é o corpo, os músculos, o osso, a pessoa, física, corpo, e o motorista, é o que, né, então, o motorista, é que faz o caminhão andar, e é o que, que governa, o ataque, então, o que o Aiki faz, ele não luta, contra o corpo, ele luta, contra o corpo, ele luta, contra, aquela intenção, ele trabalha a intenção, e a intenção, o que, não é, não, não, não depende de músculo, de força e preparo físico, é, é uma coisa, da mente, é uma coisa do, do sentimento, a intenção, intenção, é uma boa palavra, depende da intenção, né, então, Aikido, Aikijitsu, era uma arte marcial, que usava isso, então, quando o cara ia puxar uma espada, pois, dizem, né, o Osanssen, ele fazia o seguinte, quando a minha pegava uma arma, quando ele foi na Mongólia, né, é, os bandidos lá, atiravam, ele tinha uma mouse também, uma arma, é, uma arma, e, os bandidos atiravam nele, ele falou, diz que antes da bala vir, ele via uma luz, e quando, aí, desviava da luz, aí, a pouco, vinha a bala, não pegava nele, bom, se isso é verdade, não, não sei, é, a história é bem, enfim, se não for verdade, mostra, o que é o Aikido, você tem que aprender, a sentir, a captar a intenção da pessoa, e aí, fazer a técnica na intenção, não, no corpo, se você for fazer no corpo, se você for a mulher, você é uma mulher, você não é forte querer um homem, mas você vai dizer que você vai enfrentar, um homem, não enfrenta, vai fazer você pegar um fusquinha, e botar um caminhão Scania aqui, ó, fusquinha contra o Scania, não é, o Scania vai empurrar o fusquinha, mas agora, se ela sair do, se pegar o motorista do, o motorista do fusquinha, e foi lá, e pegar, lutar com o motorista, a diferença não é muito grande, porque, é, o que é, não depende, o que é uma coisa, você não vê o que, o que é o que, ninguém sabe o que, ninguém viu, o que você pode sentir, mas não dá para você pegar, né, mas se você treinar, a Aiki, a Aiki, você vai aprender a fazer, a técnica na intenção da pessoa, então, mesmo uma pessoa sem força, consegue fazer, aquela técnica, é difícil fazer isso, é muito difícil, não é que é porque, é muito difícil, mas é possível, e eu digo isso, o espírito é a própria, dá para fazer isso, dá para fazer, dá para fazer coisas, interessantíssimas, é, trabalha na intenção, é, eu antigamente, eu não acreditava em telepatia, quando eu comecei, a conseguir fazer essas coisas, praticando, Aiki, hoje eu tenho certeza, telepatia existe, tem que conseguir fazer, eu ainda não faço, mas eu sei que dá, eu sinto que dá, é perfeito, porque você, se você sentir, quando, quando a pessoa pensa, ele emite uma onda, isso já está provado, tem aparelhos que medem isso aí, de acordo com a cor que você vê, a figura que você vê, os, 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 os mostradores vão mudando, né, porque você está emitindo onda, quando você, é, vai levantar um braço, você também, manda uma onda para cá, os nervos, vai a eletricidade, eletricidade é um tipo de químio, eletricidade, então, se você pensa, vou subir, vou subir, o braço sobe, porque eu, mandei a eletricidade, mandei o químio para lá, né, porque ele vem antes, a energia do químio vem sempre antes, é, por isso que o fundador do Aikido falava, que, você tem que fazer Aikido, por isso que é difícil, antes da pessoa atacar, um pouquinho antes dele pensar, você tem que fazer, entrar, se você, se você, demorar, já fica complicado, tem técnica para isso também, mas, já fica mais difícil, o melhor é quando, a pessoa pensa, se já entrou, né, nas etapas mais chais, se chama de sensei no sen, mas, isso que eu estou falando, Aiki, além do sensei no sen, sensei no sen, é, 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 na frente, em Aikido chama, katsu hayari, ou se você chamava de katsu hayari, quer dizer, tão rápido como, a luz do sol, tem que ser, pensou, você já fez, então, então, nessa condição, é, você vai conseguir ser muito eficiente, muito eficiente, é, primeiro ponto, segundo ponto, na medida que você começar a perceber a energia do seu corpo, você aprende a potencializar o seu corpo, quer dizer, quando você dá um soco, e ter um soco, se você conseguir, é, isso não é, essa parte, o Aikido faz essa pressão elevada, na verdade, essa pressão elevada do Aikido, toda arte marcial japonesa tem, toda, chinesa também deve ter, eu não sei, eu não conheço, mas japonesa toda é, espada, tudo, alto nível, o alto nível, é aprender isso aí, esse Aiki, Karate, alto nível, também, assim, espada, então, nem se fala, tem, tudo tem, essa, 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 tanto que o Aikido, o Aikido, ele, tem alguns, um amigo meu me falou, professor de Karate dele, japonês, ele treinou bastante tempo com esse, amigo não, aluno meu, Luiz Sintra, ele treinou bastante tempo com, com o professor de Karate, ele resolveu treinar Aikido, eu não sei porquê, mas resolveu treinar Aikido, ele, ele foi lá para explicar para o professor, que ele ia mudar de escola, e o, o professor, professor, Karate, aquele rígido, assim, aquele tradicional, então ele falou, vou lá tomar uma bronca, aí chegou lá para o, para o professor, falou, eu resolvi parar de treinar, e tal, mas você vai parar? Não, vou treinar Aikido, falou, agora vem a bronca, o professor falou, Aikido, nossa, que bom, puxa, você vai treinar, então, bom, parabéns, vai mesmo, lá no Japão, meus amigos, os professores falavam, esse Ushiba aí, tem uma coisa que todo mundo queria aprender, é o alto nível da arte marcial, é o Aikido, né, falava assim, então, eu e agora, eu sei porquê, não é que era só o Aikido, mas aí, eu fazendo o Aikido, era essa, é ele fazer, chegar nesse ponto, de não estar com o motorista, não enfrentar o caminhão, né, agora, enquanto você, não desenvolver a sua percepção, para integrar o seu corpo, e para você conseguir captar a intenção do motorista, você não funciona nada, você como mulher, não vai conseguir, não precisa nem ser praticante de jiu-jitsu não, qualquer homem aí, um pouquinho, que não seja, algum doente, ele consegue vencer você, porque a força é muito maior, força contra força, ele vai te ganhar, não tem jeito, então, o Aikido, ele, 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 tem duas coisas, a primeira coisa, demora tempo, demora muito tempo, né, isso também, Kung Fu também, Kung Fu, direito, praticado direito, Kung Fu, em chileis, quer dizer, uma coisa que, é, demanda muito esforço, tem que se esforçar muito, suar bastante, que é Kung, e Fu, que é tempo, demora tempo, é uma coisa que demora tempo, Aikido também, é uma coisa que demora muito esforço, e demora muito tempo, agora, o prêmio, se você treinar direito, é bom, porque eu falei, você aprendeu, acabou, você não se preocupa, você vai conseguir se defender, sem fazer força, e, no Aikido, ainda vai mais longe, vai mais longe, depois de um certo tempo, ele, o Zazen, não só, ele queria, tirar o motorista do caminhão, mas ele queria, que o motorista, convencer o motorista, a, parar com aquela agressão, e, os dois contentes, ir em um bar, tomar uma cerveja, ou seja, não bastava vencer, era, quando, diante de uma agressão, não bastava vencer, precisava, mudar a cabeça, do agressor, e, e ele, se tornar uma pessoa, fraterna, amiga, né, e feliz, o Zazen falou feliz, quer dizer, é uma coisa super, de alto nível, né, agora, o que que aconteceu? Em 1942, ainda tinha guerra no Japão, o Zazen se aposentou, e tinha uma fama, assim, lá, muito grande, para ter uma ideia, o exército japonês, estava com um problema, porque, é, o judô, o jorugano, tão inteligente, que ele, acabou com tudo, juntou tudo em judô, era judô e kendô, então, o exército japonês, japonês, aquele soldado japonês, fazia aquilo, todo mundo tem uma espada, né, era kendô e judô, é o que eles treinavam, era, e, e, estava dando problema, porque, na prática, não estava funcionando muito bem, então, o exército japonês, quis fazer uma comissão, para, é, analisar, o que que podia fazer, para, para treinar o soldado, né, então, veja bem, o Osso Zay, foi um dos convidados, para essa comissão, é, ah, devia ter uma reputação enorme, a reputação, ele não construiu, à toa, é porque ele detinha isso aí, então, conta que ele fazia muitas coisas, né, aparentemente, sobrenaturais, mas, não é sobrenaturais, é que, quando você consegue perceber, esse aqui, como esse aqui funciona, você é capaz de construir, uma série de alavancas, de catapultas, de roldanas, né, em terra, e, até criar uma bomba, assim, de energia, e, você consegue, é, grandes efeitos, né, eu, modéstia à parte, né, eu sou, iniciante, do treino, já há muito tempo, mas, não faz muito tempo, que eu consegui perceber, o que que é isso aí, isso que eu falei pra vocês, eu percebo, eu percebo, essa intuição, eu percebo, isso, mas, não faz, não faz muito tempo, que eu percebi, né, tô treinando agora, pra, pra me tornar, quem sabe, antes de morrer, é, consegui, ser isso que eu tô falando, mas, já tá bom pra caramba, já tá, não é mais fácil, já de me, me pegar, tem que ser, e não preciso fazer mais muita força, porque, peguei esse, 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 que entendi esse aí, demorou muito, entendi, agora, por que demorou? Agora vem a segunda parte da história, porque eu não tive, professores, que sabiam direito disso, por quê? Pelo seguinte, eu vou contar agora, ele, o Sancês, com aquela fama toda, a técnica dele maravilhosa, faz isso, desjava de bala, ele parou de treinar, se aposentou, não parou mais, e o filho assumiu, o filho dele, agora, o filho dele, primeiro, não era assim, um guerreiro, ele era uma pessoa que trabalhava no escritório, tinha seus, seus afazeres, aí, às vezes, quando ele treinava, mas não era, não era quem era o pai, quer dizer, vivia pra aquilo, dormia, se respirava, arte marcial, pessoas executivas, era uma pessoa, mais ou menos como eu, também, também assim, sempre eu trabalhei, tinha muito negócio, nunca me dediquei, até hoje, eu tenho no jogo, porque gosto, e já tem muita gente, agora, já não é mais nem por mim, eu tenho muito aluno, então, tem que cuidar desse pessoal todo aí, mas ainda gosto, ainda gosto bastante, faço bastante, faço porque gosto, mas não posso viver disso, não dá, tenho minha atividade profissional, então, o filho também tinha dele, como é todo maior, eu tenho assim, pouca gente, tem algumas que vivem, mas pouca, então, ele assumiu aquilo lá, e ele era bom de relações públicas, então, ele falou, vou fazer o seguinte, aí, nessa altura, a história é longa, mas nessa altura, precisaram escolher o nome, para a arte que ele fazia, resolveram chamar de Aikido, porque Aikido, quer dizer bem, isso que eu acabei de explicar para você, quer dizer, Do, quer dizer, treinamento, caminho, o jeito que você vai, uma arte, uma coisa que você tem que fazer, uma coisa que você tem que fazer é Do, correta, uma coisa correta que você tem que fazer, é Do, Ai, quer dizer, juntar, combinar, e que é energia, então, Aikido quer dizer, uma maneira, uma técnica, para juntar energia, ou seja, o caminhão, o caminhão, com o cara sendo atropelado, vai lá, e junta, a intenção sua, com a intenção do motorista, e vai no bar para uma cerveja, então, Aikido, metaforicamente, é isso que quer dizer, é um caminho, Aikido, o caminho, para unir, com a energia aqui, uma vez, que você, conseguiu fazer isso, você não vai usar, só para esse parque, Marcelo, para nada, você vai, você é empregado, você vai falar com o patrão, você vai sentir a energia do patrão, e vai integrar, com a energia dele, você, é patrão, eu vou ter empregado, você vai sentir a energia do empregado, e vai, enfim, tudo na sua vida, você passa a agir dessa forma, quer dizer, é uma maneira espetacular de viver, você acaba com briga, acaba com problema, porque, ao invés de você confrontar, confrontar, luta, isso que você não gosta, confronto, briga, eu também não gosto, eu gosto de lutar, mas não para derrotar os outros, mas lutar, é o prazer de aprender a técnica, que ele fazia técnica, mas não quero derrotar os outros, mas é gostoso, é bonito, isso é, é o caminho do guerreiro, é o bu, mudou, mudou o caminho do guerreiro, mudou o caminho do guerreiro, mudou o caminho do guerreiro, mas não precisa guerrear, é, é, eu acho que, eu acho que eu seria militar, se eu não fosse engenheiro, eu acho que ia ser militar, porque eu gosto, né, essa coisa de guerrear, mas é verdade, tem o caminho do guerreiro, mudou, e o Aikido é mudou, o Osansei também gostava, ele foi militar, foi na guerra, lutou na guerra, da Rússia, ele lutou lá, deve ter matado gente, não falo isso, mas deve ter matado gente, o guerreiro, usava a arma e tudo, vivia no meio dos militares, ele dava aula na escola militar, lá tem o West Point, lá do Japão, uma academia assim, ou aqui, agulhas negras, agulhas negras, agulhas negras, agulhas negras, militares, lá tinha uma academia, ele dava aula de luta lá, era aquilo de luta, então gostava de lutar, sempre gostou e tal, e ele via, tudo que o teatro marcial, ele via, só que ele não treinava, ele ia assistir, ficava olhando, depois que o cara ia embora, ele falava, esse cara aqui, ele está fazendo aquilo errado, esse aqui está, ele está acompanhando, era uma pessoa assim, que gostava muito de luta, e ele parou, mas, ao mesmo tempo, quando ele aposentou, que é a parte de luta, também já estava velhinho, também já estava, para, para, enfrentando, porque antigamente, ele enfrentava os outros, chamava de outras lutas, iam lá incomodar ele, no Japão, tinha muito disso antigamente, você abriu uma academia, de repente, aparecia um cara lá, e falava, vamos ver, e quem é melhor, se ele ganhava, ele ficava lá, tomava conta da academia, para ter no jogo, você tinha que lutar sempre, para enfrentar essas pessoas, então ele enfrentou muito, essas situações, e saiu sempre, nunca perdeu, sempre se saiu, se veio, dessas situações, o professor Ney, o seu caco, está aqui, então era pior, até ele, chegou a ser até capanga, eu sei de uma história, que eu vi, uma pessoa, uma vez que tinha um problema lá, tinha uns bandidos lá, que estavam, criando um problema, o dono da fazenda lá, chamou esse professor Ney, e falou, estou com esse problema aí, ele veio, passou uns 15 dias, os caras apareceram mortos, na beira da estrada, é um cara assim, ele era um cara assim, disse que o o Sansei, ele, o fundador do Aikido, ele tinha, a impressão, pelo tempo, que eu li a história, ele tinha um certo receio, desse Tagueiro, porque ele era um cara assim, meio justiceiro, não era uma pessoa, mas esse tipo de coisa, que ele aprendeu, esse tipo de coisa, que ele aprendeu, e isso, hoje em dia, eu entendo bem, isso, é o que tem os líderes, os grandes líderes, os grandes empresários, as pessoas, que se notabilizam, na sociedade, não é uma pessoa forte, que tem músico, não tem nada, mas você tem a percepção, você entra em contato com ele, e quando você vê, você está fazendo o que ele quer, então, é uma força, força, claro, você pode usar isso por bem e por mal, o Gandhi também tinha isso, o Gandhi usou por bem, o Hitler tinha também, usou por mal, então, pode usar por bem e por mal, mas é uma coisa, se você aprende, que ajuda muito a você viver, porque, no fundo, tudo depende de intenção, de interpretação, mas é a quantidade, eu tinha um professor, aqui um professor, que treinei aqui, quando eu comecei a treinar, não vou falar o nome agora, porque depois eu explico, mas, esse professor, falou para mim assim, olha, o Gandhi, 90% das brigas, dos desentendimentos, acontecem por mal ter dito, hoje eu vejo que ele tinha total razão, quer dizer, as pessoas interpretam mal, o que as outras falam, e por que interpretam mal, elas brigam, mas lá no fim, a afinidade existe, então o problema, é muito importante isso, você entender, o que as outras pessoas falam, você pensa, desculpa, você pensa, e as outras pessoas, que estão ouvindo, você pensa, você sabe se fazer entender, inclusive eu afirmo, não sabe, não sabe, se você não treinou, essa sensibilidade, você não sabe, você vê, conversa com a pessoa, te fala uma coisa, você não entendeu o que ela quer falar, porque, para você fazer isso, você tinha que sentir isso, por isso, alguns guerreiros, alguns mestres antigos, de arte marcial, falavam assim, olha, você, fale não falando, não fala nada, só transmite, né, o Buda falava isso muito, o Buda falava, uma vez o Buda, foi, foi, chegou nos discípulos dele, ele escolheu, a pessoa que ia ser o sucessor, aí ele chegou lá, pegou uma flor de lótus assim, e mostrou, pronto, o que é isso aqui? Um olhou assim e falou, ah, isso aqui é uma planta, é uma flor da linha de cola, da raiz dos tal, 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 ela tem cores verdes, amarelas, doces e tal, tal, tá bom, obrigado, aí o outro, ah, essa, essa, essa flor aqui, isso aqui é uma flor, uma flor, é parente da não sei o que, que tem na longa mulher, que tem aqui, não sei o que, enfim, cada um fala uma coisa, aí, chegou para o aluno dele, tá aqui, esse aqui, era o aluno que, acabou sendo, o sucessor, o que é essa flor? Ele olhou assim e falou, é uma flor, bonita, Buda falou, é você, ou seja, os outros vivam, a mesma coisa que ele, só que a flor não era isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, blá 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 blá, tá, não era, era só uma flor, por que não viu que é a flor? Mas não vê, então, isso é um exemplo, pra dizer o que que acontece, a gente fala com os outros, você fica, se imagina, tem tanta briga que dá, por causa disso, às vezes é uma pessoa boa, certo, e se ela fala uma coisa pra você, você acha que era uma bandida, que isso aqui, simplesmente porque você não entendeu, no fundo, que ela queria falar com você, falta de comunicação, tradução de livro, então, Deus me livre, eu fiz traduções, várias traduções de livros, é incrível a confusão, ainda mais o japonês, japonês é uma língua, o capuchinho, jesuíta, que foi no Japão ensinar a catolicismo, pelo japonês, século 14, 14, de 1400 anos, século 15, século 16, século 16, século 16, foi lá, ele precisava aprender a língua, estudou, 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 falou assim, japonês é uma língua do inferno, porque é muito difícil, porque a língua japonesa, ela, tem muitas palavras, que tem o mesmo som, como se você fosse babá, babá, não, babá, o que é babá para nós? É aquela pessoa que toma conta das crianças, baba, tem baba, baba também, mas é baba, não é babá, baba, vai baba, babá, o que que tem mais? O que que tem mais? Mas o japonês nem assim não, o japonês tem um monte de significado, então quando o japonês escuta um som, ele precisa ver como é que está escrito, porque quando ele escreve, naquela escritura, ele conta o que está acontecendo, por exemplo, se é para ficar molhado, então, por exemplo, tem lá um cara ali embaixo do chuveiro, então aquilo é molhado, fala a palavra, ela pode ser molhado, pode ser viajado, pode ser atrapalhado, pode ser muita coisa, o que que é? Então, tem que ler, você fala assim, mas então cala, então não dá para falar, se para entender o que está falando, tem que ter uma coisa escrita, então não dá para conversar, não dá, por quê? Por causa do contexto, então o japonês depende muito do contexto, de acordo com uma pessoa, a cara está falando, é, eu me casei, tive um filho, aí, a minha esposa estava ocupada, então eu precisei chamar uma babá, mesmo que ele não saiba o que é babá, ele fala, pera lá, é o babá é aquele, porque pela história que ele está contando aqui, é uma babá, então assim funciona o idioma japonês, então você imagina traduzir isso aí, quer dizer, as traduções, eu, as traduções que eu fiz, eu não falo japonês, conheço, eu estudei bastante, estudei japonês, mas é uma língua desse inferno, acabei desistindo de aprender, então eu só conheço os termos japonês, eu conheço bem, estudei, sim, mas japonês, não dá, japonês não, dá, do Aikido, a língua assim não dá, que é muito difícil, para você aprender direito mesmo, para valer a pena, até é muito difícil, até eu tenho dúvida se uma pessoa consegue, se ele não for nato, acho que nenhum japonês, pouquíssimo japonês, consegue falar japonês, plenamente, porque é muito complicado, por causa disso, essa confusão, então, e o pior, nas escolas primárias, os alunos tem que aprender, aquele símbolo, tem que decorar, mas não é que inferno que deve ser para as crianças, para nós é que é a beleza, essa é bem-ma-ba, sem-ma-sa, aí, ou, eles não, é um ferro, então, não aprende direito, então, por exemplo, os japonês, eles não sabem os significados, que eu sei, muitos, serem japonês, eles não sabem o significado das palavras japonesas da arte marcial do Aikido, como eu sei, porque eu fui estudar aquela palavra, estudei o que é significado aquilo, agora o japonês, ele não treinou, não viu, não experimentou, ele só escutou aquele som, então, ele não sabe bem direito o que é, então, isso até hoje, modernamente, a gente já fala assim, o pessoal não entende bem o que significam as coisas, eles sabem o nome e tal, mas eu percebo, eles não entendem, eles não sabem o que significam, então, para traduzir, isso aí, eu, 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 eu traduzi de inglês, então, eu pegava a tradução do inglês, ele ia falar, mas isso aqui, que está aqui em inglês, não é isso, esse cara está falando errado, porque eu conhecia já, o que era aquilo, o que era, coquio, coquio, respiração, todo mundo vai trazer, breath, só que, coquio não é breath, não é breath, é outra coisa, então, é difícil você traduzir, por exemplo, eu contei um exemplo, outra expressão, os aí que vocês vão entender, tai no renko, a gente usa, tai no renko, começo de toda aula, a gente faz, tai no renko, o fundador fazia, tai no renko, todo começo de aula, todo mundo faz tai no renko, mas fala tai no renko, mas na verdade, o fundador não chamava tai no renko, chamava tai no renka, aí você vai, então, vamos estudar os kandis, você vai analisar os kandis, o saito sensei, que era um dos, um dos alunos mais, brilhantes do, do o do o sensei, ele chamava de tai no renko, por isso que eu falo tai no renko, que eu escutei ele falando, que eu falo tai no renko, só que, esse, esse tai no renko, que ele escrevia, tai no renko, não era o tai no renka, que o o sensei escrevia, então, se você pegar, for analisar, o kandis, o ideograma, do o sensei, do saito, é diferente, aí, por que é diferente? isso é, demora que eu tenho que explicar, isso que eu tatame, mas, no fundo, no fundo, mal entendido, por incrível que pareça, mas o saito sensei, não entendeu, o que o, o sensei, que o devido respeito, que é grande mestre, não entendeu essa informação, por que não entendeu? Porque é assim mesmo, japonês é muito difícil, é complicado, bom, mas enfim, eu divaguei um pouco aqui, vou voltar na história do, 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 do filho do sensei, que ele queria reconhecer, pelo governo japonês, bom, o, o Japão, durante a guerra, tinha um soldado extraordinário, eles, ele matava, eles, não, não, não se entregava, de jeito nenhum, era muito difícil vencer os japonês, né, e os americanos foram ganhando, ganhando por uma série de razões, e chegou num ponto, chegou num ponto, que eles tinham que agora ocupar o Japão, eles já tinham, todas as ilhas lá, tomaram tudo, só faltava ocupar o Japão, aí, perceberam, foram perceber, o, o, eu falei agora, para entrar lá, então, MacArthur, que era o general, encarregado lá, o Eisenhower, era aqui da, estava, da, dia D, né, foi o comando dos aliados, da invasão do dia D, e tal, o Eisenhower aqui, e mandava, mas lá no Japão, na parte da marinha, lá no Pacífico, ficou encarregado, MacArthur, que tentou até ser presidente da república, dos Estados Unidos, mas não conseguiu ser, mas, enfim, tinha coisas políticas, também teria esse político, e ele ganhou até lá, agora, para entrar no Japão, eles fizeram a conta, ia morrer 70 mil managers, 70 mil managers, também agora, para a gente entrar lá, esses caras não se entregam, estava perdido já, mas eles falaram, nós vamos morrer, todo o Japão vai morrer, mas não vamos entregar, olha aqui, coisa, que espírito, morre todo mundo, mas não se entrega, aí eles falaram, o que nós vamos fazer, aí estava já sendo desenvolvida, bomba atômica, mas não sabiam bem, como é que funcionava, nada, mas falaram, bom, o que nós vamos fazer, morreram 70, vamos experimentar esse negócio aí, não, vamos experimentar, então vamos lá, aí pegaram, soltaram a bomba em Hiroshima, e soltaram na gajaja, matou todo mundo lá, aí o imperador japonês, pegou o microfone, foi no rádio, falou, pessoal, tá, tá, nós perdemos, eu renuncio, é, considerado em Deus, eu renuncio, então, então, aí eles ocuparam, isso nós estamos falando em 1945, né, com os três anos já que o Osansi tinha parado de treinar, e agora nós estamos em 1947 já, o filho querendo registrar a marca, registrar no Ministério da Educação, registrar o Aikido como oficial, né, uma arte marcial oficial, que é conhecida, né, então, isso é importante, a história sempre se repete, eu tive esse problema aqui, foi uma luta, conseguiram registrar o Aikido, no Ministério, no governo naquela época, muito difícil, bom, também é uma história complexa, mas enfim, eu acabei conseguindo, mas sei, foi muito difícil, então imagina a dificuldade dele lá, é, pra fazer, não foi, deve ser diferente, e aí, é, é, ele, ele, os americanos, por causa desse espírito guerreiro, eles decretaram o seguinte, eles foram estudar, analisar, por que esse povo é tão, tão, assim, defensor do país deles, por que são tão leal, e por que, eles estão dispostos a morrer, mas não se entregaram, foram analisar, viram que era o Shintoísmo, a religião Shintoísta, né, e o Budô, quer dizer, esse treinamento guerreiro, dos samurais, quer dizer, o povo japonês tinha, aquele Shintoísmo, que via o imperador como um deus, né, o imperador como um deus, e aquele espírito guerreiro, quer dizer, eu morro, você perca a minha honra, eu corto, eu faço, sepuku harakiri, corto, quer dizer, esse espírito que o japonês tinha, né, tanto que falavam, assim, ó, você suba nesse avião aqui, e você põe uma bomba dentro e vai em cima dos navios americanos, eles fizeram isso, não deu muito certo, não afundaram muito, o resultado não foi, mas o fato é que eles foram lá e morreram, quer dizer, o caminho em casa, então, o caminho em casa, então, essa é uma barbaridade, que espírito, pensa bem, Bolsonaro pediu, você vai subir no avião e se matar por causa do Bolsonaro, né, eles fizeram isso, o imperador, fizeram isso, é um negócio impressionante, então, os americanos falam, pô, não podemos, como é que nós vamos governar esse país, tomar conta aqui, ocupar o país com esses espíritos, eles vão, né, vão soltar a bomba, aí vai ser pior do que os, há tempo não tinha ainda, mas pior do que os árabes, o exame Bin Laden, para saber, é duro enfrentar a gente, assim, que está disposto a morrer, não tem sistema de defesa, que enfrente, uma pessoa que quer ser, que importa morrer, se a pessoa não fala, se eu não me importo morrer, ele fica invencível, ele, é muito, não tem como, o sistema de defesa, parte da hipótese, o cara não quer morrer, então, faça assim, assim, que se ele vier aqui, ele morre, então, o cara não vem, porque não quer morrer, mas se o cara não se importa de morrer, vai enfrentar uma misarela, foi assim, eu já morrei, então, a arte marcial, mudou, mais, é, shintoísmo, então, o macargo proibiu, proibido a arte marcial, e com o shintoísmo, então, pior ainda, e justamente, o Aikido era assim, o Aikido é uma mistura, mudou, com o shintoísmo, ou seja, o Osanzei, foi criado exatamente, nesse espírito, espírito de, imperador, papapá, papapá, se ele não fosse uma pessoa, muito inteligente, muito aberta, muito culta, ele era poeta, era escritor, é, artista, ele era uma pessoa, muito inteligente, super culta, seria um tipo fanático, porque, porque, fanático da crise de japonês, porque, é, ele foi formado naquele espírito do Budon, bom, proibido, mas não pode, mas eles não chegaram a apresentar, eles já sabiam, porque outros já tinham tentado, e não deu certo, então, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos, dar uma entrada, na documentação, e vamos dizer o seguinte, que a Ikido, é uma manifestação cultural do Japão, né, cultural, como se fosse uma arte, como se fosse uma poesia, como se fosse uma dança, a dança, como se fosse uma dança, repetiram, porque, puxando lá, né, e, então, dessa maneira, né, então, não tem problema, os americanos podem vir aqui, é coisa pacífica, amor, nosso negócio é amor, fraternidade, harmonia, né, essa, essa aí, bom, aí, foi bom, então, se é assim, manifestação cultural, dança, tá bom, pode, então, pode fazer, não tem problema, os americanos autorizaram registrar, bom, aí precisava terminar, né, agora, os americanos não iam dar autorização, eles iam lá fiscalizar, claro que, esse eu não li em lugar nenhum, é claro que fiscalizar, o cara vai dar uma licença, numa situação dessa, não vai ver se é ou não, vai ver, né, então, então, o que que você, então, a prática começou a fazer assim, suave, mudar as técnicas, assim, mas não é só as técnicas, as técnicas até que não mudou, é mais ou menos, os movimentos, a coreografia, até que não mudou muito, mas, é, passou assim, dá ênfase no movimento circular, quando jogar, jogar de uma maneira, em vez de jogar para o cara, ficar bem imobilizado, bem firme, jogou tudo rolando assim, aquela coisa fluida, aquela coisa bonita, uma verdadeira dança, é, 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 foi o Aikido, é, é, mas, é, então, o que aconteceu? Agora, uma dança, uma manifestação cultural, esse é o Aikido de 1947, 48, 49, 50, né, aí, agora, muita gente, é, gostava, desculpa, o que é esse papel? 52 mil, acho, é, desculpa, bom, é, muita, muita, muita gente, é, algumas dessas pessoas, é, queriam praticar, é, arte marcial, queria treinar budô, porque, não falaram assim, falaram para os americanos, todo mundo falou, mudou, 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 já agora eles sabiam o que era budô, os americanos, mudou, 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 né, não sabia muito bem o que era, então, mas era budô, mas o pessoal que treinava lá, né, falava assim, puxa, vamos treinar budô, bom, então, em vez de ficar só aquela coreografia, as pessoas começaram a treinar com mais intensidade, não bater nada, continuou com harmonia, mas, com mais certo vigor, então, o que veio, de marcialidade, para, para o ocidente, depois isso veio, para a Europa, para os Estados Unidos, acabou chegando aqui no Brasil, embora que a história do Brasil aqui é diferente, foi pior o que aconteceu aqui, pouco antes de ter tempo, mas, é, esse pessoal, é, o, vou escutar a história, que isso é importante, explicar para você, para responder a sua pergunta, o, 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 o Aikido que veio aqui nos Estados Unidos, os bons, chamado bons, era um jeito que fazia aquela dança, mas, com ênfase firme, quer dizer, não era bem uma dança, é o movimento de uma dança, o espírito de uma dança, sem agressividade, sem pancada, e tudo, mas com estamina com poder mas não é aquele poder que você vê no karatê que você vê no mesmo no boxe que você vê no jiu-jitsu não é aquele poder é uma não é uma dança porque tem energia mas a luta marcial não é de jeito aí veio pra cá veio pra cá o que? os americanos principalmente os franceses europeus e tal começaram a praticar aquilo ali do começo você começa a praticar e é muito bom você faz amizade, você se torna uma pessoa mais cordata uma pessoa mais harmônica é bom, assim como a dança você mais entra no grupo de dança gente amiga assim, treina danças também tem benefício você fica uma pessoa mais aberta, mais amorosa mais harmônica então esse tipo do o aikido ficou uma coisa assim uma coisa assim mas aí os americanos eles não queriam isso aí é uma dança eles queriam, eles pensavam que aquilo ali era real aquilo era uma luta marcial como era o karatê como era o judô e tal e aquilo não funcionava como o teu namorado falou, né? o teu namorado falou não funciona mesmo, é verdade essa coisa não funciona então o que que eles fizeram? uns aceitaram tudo bem a gente treina assim mesmo e pronto e eu vou treinar outra coisa para defesa pessoal então eu vou treinar muita gente fazendo isso ele treina o aikido para melhoria melhoria da cabeça ser mais fraterno ser espiritual e treina jiu-jitsu treina karatê treina o otakuya o bau-tai para ter essa condição pessoal e você fala para com o aikido ele fala não, eu não para porque isso é muito bom é gostoso eu gosto de ilumina faz bem, vai para a saúde mas e o outro? não, porque era perder a defesa pessoal então ele fica ali então o aikido chegou até onde está bateado nessa parte agora vou me cortando a história aqui no Brasil aconteceu exatamente isso uns poucos resolveram colocar a temi golpe da temi golpe traumático bater, chutar dentro da técnica do aikido e não colocar porque viu que não funcionava aquela movimentação por quê? claro, porque não tem o aikido se for uma coisa só material o que você vai fazer com esses movimentos de dança? tem que ter aquele ki aquela intenção não adianta você você querer enfrentar o caminhão uma charrete uma charrete e um cavalo você não quer fazer o quê? não, você tem aí não dá você tem que ter o aikido esse aikido não tinha aqui então duas pessoas que eu tenho conhecimento que cultivaram isso aí uma foi a gente no Instituto Tecamoso eu fui e outro foi o professor Ono da APA ele também cultivou esse aikido com caminhos diferentes eu andei vendo umas demonstrações dele realmente ele chegou nisso aí então aqui ele está já com 90 e poucos anos e eu espero que os alunos dele desenvolvam também a parte marcial mas enfim não vou comentar isso aí mas o que aconteceu conosco foi isso a gente foi atrás disso eu fui atrás disso e pegar esse e conseguir aprender mas estou no começo ainda estou no começo da história eu não sei 100% mas eu consigo explicar isso mostrar que funciona e dá para a pessoa perceber que se treinar vai ficar bom para a defesa pessoal é possível dá para se defender bem sem precisar soco e pontar pé sem nada você aprender a captar a energia do outro além do que o que eu desenvolvi em termos de negócio em termos de relacionamento com as pessoas relacionamento comigo mesmo porque você você acaba desenvolvendo uma percepção de como as coisas funcionam em você que não funcionam nos outros então fica tudo mais fácil você evita muita confusão fica tolerante fica compreensivo fica benevolente então é então é isso que aconteceu quer dizer treinar de dor só que venha ou treina venha treinar com a gente eu posso ensinar isso para você ou procure uma o local ele pode não estar treinando isso não tem problema mas tem que a filosofia dele seja nessa direção e aí você vai conseguir aprender uma defesa pessoal e se desenvolver enormemente se tornar uma pessoa muito melhor e vai dar trabalho agora somando tudo o que você treinaria hoje se fosse começar de novo Aikido não tem a menor dúvida disso é isso que tem que era bom o tempo acabou eu quero agradecer aí a audiência de vocês todos e apenas concluir que Aikido é uma excelente extraordinária arte marcial talvez a melhor que tem sem querer menosprezar o outro mas eu acho que é a melhor arte que tem porque ela está procurando a essência do negócio assim como as outras artes marciais tem também o Karatê de alto nível também tem isso Kendo de alto nível tem isso e o Dô de alto nível também tem isso mas isso não é difundido no Aikido é difundido num local onde a pessoa entendeu o que é que o fundador do Aikido criou a gente entendeu eu estou falando isso espero que outras pessoas que participam do Aikido professores estejam me escutando e reflitam sobre isso aí que nós precisamos mudar esse negócio Aikido é muito bom para a defesa pessoal não pode continuar assim essa imagem que tem que estar errada não é isso a verdade é a verdade e a mentira é a mentira muito obrigado e não é isso a verdade